Olá, bom dia. O governo divulga hoje a lista de contemplados pelo Bolsa Atleta Pódio. O programa que é destinado a modalidades individuais vai dar auxílio financeiro para que os atletas possam se dedicar aos treinos e conquistar mais medalhas nas Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016. A cerimônia será no Palácio do Planalto e lá está a repórter Daniela Almeida. Bom dia, Daniela. Bom dia, Malu. A lista que vai ser divulgada em instantes traz os nomes de 44 atletas paralímpicos com chances reais de disputar medalhas nos Jogos do Rio de Janeiro de 2016. As bolsas têm valores que variam entre 5 e 15 mil reais e a permanência do atleta no programa está condicionada a uma reavaliação anual. O programa Bolsa Atleta Pódio prevê a contratação de equipes multidisciplinares e também treinadores, além da aquisição de equipamentos e materiais. Tudo isso vai poder ser feito por meio de convênios entre o Ministério do Esporte e Confederações Esportivas. O programa Bolsa Atleta Pódio faz parte do Plano Brasil Medalhas 2016, que traça metas de desempenho esportivo para os atletas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 na cidade do Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse o site do Ministério do Esporte. Malu. Obrigada, Daniela. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jogos Olímpicos de 2016 na cidade do Rio de Janeiro.